Música Passarinho da lagoa, se tu quer ir a voar A voa, a voa, a voa já Com o biquinho pelo chão e a ravilha tem o mar A voa, a voa, a voa já Passarinho da lagoa, se tu quer ir a voar A voa, a voa, a voa já Com o biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar A voa, a voa, a voa já Passarinho da lagoa, se tu quer ir a voar E lá é muito cedinho, madrugada nem chegou Meu amor está na rede, a rede balançou Passarinho, passarinho, não desperte, meu amor Passarinho da lagoa, se tu quer ir a voar A voa, a voa, a voa já Com o biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar A voa, a voa, a voa já Passarinho da lagoa, se tu quer ir a voar A voa, a voa, a voa já Com o biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar A voa, a voa, a voa já Passarinho da lagoa, não desperte, meu amor E lá é muito cedinho, madrugada nem chegou Meu amor está na rede, a rede balançou Passarinho, passarinho, não desperte, meu amor Passarinho da lagoa, se tu quer ir a voar A voa, a voa, a voa A voa, a voa, a voa já